Fala galera da Arguilha BR, tudo bem com vocês? Espero que sim, e aí Buda, tudo certo? Tudo show, Firmão! Bom demais! O assunto do vídeo de hoje são pratos para na Arguilha, então bora lá! Como vocês já viram aí, dá pra ver que a gente tá com bastante modelinho aqui, né, de prato E a gente quer falar, explicar um pouquinho pra vocês sobre o material, como ele é feito e tal Nesse lado de cá, a gente tá com quatro modelos que são feitos por prensa Então esse modelo Amazon Universal, que ele é feito por prensa Temos o modelo Royal Flush também, que é feito por prensa O Triton Comanches E também esse modelo KM, ele também é feito por prensa Vamos por partes agora, pra poder explicar um pouquinho melhor pra vocês Vou começar por esse modelo, que é o modelo KM Ele é um modelo fabricado em latão Então o material dele é latão, que é o mesmo material, né Buda? Dos Caliumamuns, dos Arguilhas, né, das Sten Como ele é feito artesanalmente, né O verniz dele não aguenta tanta caloria, né Digamos assim Desse modelo Caliumamun específico Nesses outros casos que a gente já falou Eles são fabricados em alumínio E aí ele tem a pintura anodizada Vale lembrar que a pintura anodizada Ela só consegue grudar, né Buda? Num alumínio que é de... Uma alta pureza Uma alta pureza, digamos assim Então ele também é feito da mesma forma desse Caliumamun Por exemplo, o Comanches Ele é uma chapa reta que ele vem com a prensa E já molda ele nesse formato aqui Esse aqui já é um pouco mais diferente, né Que é o Royal Flush Mais conhecido como Coroa Ele já é nesse formato aqui Uma chapa reta Nesse formato já com os cortes Que tem das cartas do baralho, né Dos naipes Exatamente Então ele já tem esses cortes Depois vem a prensa E faz o trabalho dele Pra ele ficar desse formato aqui O Amazon A mesma coisa Ele é uma chapa redonda Vem a prensa E faz essa ondulação do prato aqui Esse aqui em específico É o Amazon Ele é um alumínio polido Então ele fica com a anodização brilhante Isso, é polido antes de anodizar Isso, antes de anodizar Exatamente Gente, o Royal Flush Ele é Ele não é polido, né Não Que ele dá esse aspecto De De Jateado Jateado, né Fica bem É uma pintura bem bonita Fica bem bonito Além disso Na maioria dos pratos Que são anodizados Ele possui a gravação A laser da marca, né Então a grande maioria Possui essa gravação Que também já dá um up Um upgrade aí No prato E fica bonito, né Pra cacete Tá lembrando que Diferente do latão Esse não pode polir, né É, exatamente O latão Se você polir esse prato KM aqui Ele vai sair Todo esse verniz que ele tem E ele vai ficar na cor Eu acredito Que prata Ele já deu uma descascadinha aqui Ele vai ficar na cor prata Porque ele é só um verniz dourado por cima, né Ele não tem tanta Não tem tanto cuidado, assim Digamos assim Com o material da pintura dele Temos aqui mais dois modelos Que são Aluse Isso Esse é o Aluse Zen E esse é o Aluse Econo Alumínio A diferença dos dois é Esse é de Alumínio E esse aqui É de Zamac O Zamac Nada mais é que Zinco Alumínio Magnésio E cobre É uma junção Nesses metais, né Que forma o Zamac Que forma o Zamac Que é uma liga mais fraca, né Isso Ela é menos resistente Isso Mais leve Exatamente Ele é um detalhamento bem Fica bem perfeitinho, né Que coisa linda E aqui nesse caso Ele tem um banho de cromo Que deixa essa pintura brilhante Atualmente O Aluse Zen A gente tem na cor toda dourada E no preto Com o meio dourado Ambos os modelos São feitos por injeção Diferente do modelo da prensa Que a gente estava falando É um molde que tem Uma forma Que aí você injeta O alumínio Ou o Zamac Nessa forma Aí ele esfria E tudo mais E fica Essa coisa linda E esse aqui Ele tem a pintura Eletroestática Se bater, né Dá uma descascada Então tem que tomar Um certo cuidado a mais Com produtos Que tem a pintura Eletroestática Esses dois Outros modelos Que a gente tem aqui Que é um dos pratos Até hoje Mais vendidos, né É o Imperial Da Ruka King Ele e o modelo Curves Da Sultan Eles são por desbaste Então ele é um Tarugo de alumínio Que ele tem uma máquina Que ele vai Desbastando Todo esse tarugo Até ficar No formato Do prato Por isso que eles tem Um custo Um pouquinho maior também Porque a hora A máquina Para produzir eles É um pouquinho maior Porque tem a máquina Que vai desbastando Tudo E esses dois Aqui em específico Eles tem Uma liga de alumínio Mais pura Que no qual você consegue Fazer a anodização Não só esse Como os outros de prensa Que a gente já falou também Que pega anodização Ele tem um alumínio Mais puro Não tem a presença do cobre Então aqui Ele vem A prensa Faz o formato dele Primeiro né Maior Ele tem uma leve inclinação No imperial Ele tem uma leve inclinação Então ele vai fazendo Todos o desbaste E deixando Esses desenhinhos Que tem aqui O formato da logo Desbaste grosso E depois Isso Mais refinado né Para ficar os detalhes Mais perfeitos Exatamente No da Sultan Ele tem As gravações E aqui a gente está Com o modelo do Homem-Aranha Então ele tem A gravação dos dois lados Tem a gravação No centro também E o que eu acho legal Do Curves cara É que ele tem Esse relevo aqui Você sabe para que Que é isso ou não? Para a cinza não voltar Para a cinza não voltar E para o carvão Não passar para cá E não pegar na borracha Entendeu? Para não queimar a borracha Mas tem aqui também O calor pode ficar Sim Exato Exato Por mais que eles Pareçam iguais Eles são completamente Diferentes Esse da Amazon Ele é uma chapa Mais fina Que é feito A prensa Então por isso Que o custo dele Se for comparado Ao Sultan Ele é um pouquinho Mais barato Porque o Sultan Ele usa um tarugo Um pouco mais grosso De alumínio E como eu já disse Tem toda hora Máquina em cima Aqui no Amazon É na prensa Então é uma chapa Mais fina Aqui consequentemente Ele é mais grosso Ele é mais pesado Que o Amazon Porque vai mais Matéria-prima Mais alumínio Nesse caso Aqui Os pratos Além da estética dele Que traz o diferencial Digamos assim Buda Do seu arguile Ele também tem A sua utilidade Que é a retenção Das cinzas Do carvão Então ele serve Realmente para você Pegar o carvão E bater E a cinza Ficar retida Dentro do prato Além disso Nós temos também Um outro produto Que serve exclusivamente Para bater cinza De carvão Que é o batedor Que é esta peça aqui Ela é separada Em duas partes Ela tem essa telinha E ela tem Um recipiente Onde a cinza Vai ficar Armazenada Depois Tirou a telinha Jogou a cinza fora E acabou Isso Exatamente Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um Um pouquinho mais extenso Mas de muito conteúdo Se você não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve E ativa quem? Cinetolinha Cinetolinha De delícia Se você ficou Com alguma dúvida ainda Manda embaixo No comentário Que a gente vai te responder Com certeza E tirar essa sua dúvida Do mais é isso? É isso Um grande abraço E até a próxima